Bom dia, bom dia aos torcedores carioca, principalmente que a festa que a torcida aqui no Rio de Janeiro, dos clubes, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fuminense, vem fazendo. E mesmo a equipe menores, com menos condições financeiras, vem fazendo os seus jogos da Série B. Eu vejo o laria, né, sempre fazendo o jogo do laria, fazendo festa também. As torcedoras carioca estão de parabéns naqueles que fizeram. Estou falando isso pela ante-apresentação do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Não fez uma bela partida, essa é a verdade. Porém, a festa que a torcida fez, a força que a torcida fez, envolveu tantos jogadores que apesar dos problemas que teve, principalmente na saída do nosso grande capitão do Thiago, o Flamengo. A defesa do Flamengo sem ter um problema também, sem ter um problema de jogo contra o Juventude, mas manteve uma linha. Quero dizer também que a volta do Cano também foi importante, porque é um jogador experiente, apesar do ataque do Flamengo sem ter funcionado, mas o Cano é o Cano. Essa é a verdade. O goleador tem um jogador que leva aquela linha de produto como aquela regra e o Flamengo mereceu vencer. Mas é um jogo perigoso, poderia ter botado uma vantagem de bola, mas 1 a 0 está de bom tamanho, pelo que foi a partida e pelo que o Fluminense fez, e o momento foi o gol que eu esperava não sair mais. Mas uma bela jogada ficando pelo lado esquerdo, deu condições de fazer aquele gol do Flamengo. Mas o Fluminense vencer fez a sua maior maturidade e pelo momento está melhor do que o nosso campeonato brasileiro, principalmente os jogadores que estão voltando, não no Campeonato Brasileiro, mas vai sair. Essa é a verdade e depois falaremos disso. Mas no momento que o Fluminense passa, que o Fluminense atravessa um time equilibrado, é um time postado, é um time que sabe o que quer, então é uma boa experiência dentro daquilo que se faz. E teve um comportamento bonito hoje. Agradeceram a sua filha no momento que teve. A sua filha é isso, a sua filha está ruim, ela trabalha. Toda hora vai com forma de jogar beijo, faz coração, faz de tudo. E eu gostei do que o Mano fez. Pode ter até exagerado um pouquinho, mas quando é carinho, a gente sempre recebe de bom tamanho. De qualquer maneira, o galo lá vai ser fogo. Eu conheço essa torcida, a torcida embrasada também. Eles vão mesmo, vão levar galo forte, lutador, que é o hino deles, e eles vão com tudo. Mas o Fluminense sabe jogar fora, o Fluminense vem de um ano muito bom, vem de um grupo muito bom. E eu senti que ontem a vitória ia sair porque eu cedo aqui no clube, onde eu moro. E desde cedo, dois amigos já estavam vestidos de tricolores, desde dez e meia da manhã já pronto para ir para o Maraca. Então faz a torcida estar assim porque ela tem confiança num time que ela vai torcer, num time que ela confia e sabe mais ou menos o que vai acontecer. O Fluminense é assim. Quando embala, se embala bem. Um bom jogo, uma boa partida, uma família ser melhor para o Fluminense. Se a sua frente estiver se comportando um pouquinho melhor, se a sua frente estiver se comportando um pouquinho melhor. Dessa maneira geral, levam a vontade, a vontade do empate. É libertador mesmo. O libertadores nem sempre ganham o melhor. Nem sempre você faz aquela vantagem que ele faz. Tem várias libertadoras e cada gente vai tentar melhorar. Mas, de qualquer maneira, levam a vontade para São Paulo. Diante de um clube que gosta de ver essa competição também. São Paulo não se lhe receber de campeonatos internacionais. E vai ter um jogo bom na próxima semana. Está de parabéns os Fluminense. Está de parabéns o São Paulo que veio fazer aquilo que ele pretendia. Levar o São Paulo. O Atlântico poderia levar aquilo que ela queria, mas não levou, que era um pacto. O Fluminense, parabéns. Um beijo, um abraço e até a próxima. Canal do Jornal do Fundo. Vem com a gente.